Fala Dunia, que é a Mibrito com mais um vídeo pra vocês. Muito bem-vindo ao canal, pra você que ainda não acompanha, já clica naquele botãozinho de se inscrever, deixa aquele like maroto e já deixa no comentário a sua sugestão para os próximos vídeos. Gui, qual vai ser o tema da review de hoje? Roche, Lix, Pão. Um grande abraço pro Renan Ribeiro que me mandou dois roches de amostras. Vou apresentar um nessa review de hoje e o outro eu vou fazer mais algumas análises pra poder destacar tudo bonitinho pra vocês. Então, vamos soltar a vinheta, explicar tudo bonitinho do Roche e mostrar se ele é funcional ou não. Mas antes de tudo, se você faz parte do mundo do Nardiri, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos! Então vamos lá, tamo de volta. Vamos começar falando sobre a Lix Ball. A Lix é uma marca que já tá no mercado há algum tempo e aí eles participaram da Ruka Fest esse ano já pra lançar outros modelos de Roche, que é o Lix Ever. Esse que eu tô usando é o Lix Desenho, que vem um Roche, normalmente padrão, e aí ele tem vários tipos de desenhos, desenhos característicos com uma pintura diferenciada. Então, tem o Deadpool, tem o Ruka, tem o Thor, tem o Chaves, tem de tudo que você imaginar os desenhos, pra agradar o gosto de cada um. Gui, qual que é o diferencial desse Roche? Ele é um Roche de porcelana, ele não é cerâmica, também não é barro. Então, o que muda ele ser de porcelana? Ele não acumula sabor. Então, você pode fumar 10 essências diferentes, que todas vão ficar com o sabor presente. Vamos mostrar um pouquinho do Roche, pra vocês verem ele um pouquinho mais de perto. Então, ele é assim. Ele é um Roche significativamente grande. A cuba dele, na minha opinião, é o tamanho perfeito pra você preparar o seu Roche, porque ele não é tão fundo e também não é tão raso. Então, você consegue fumar qualquer essência, sem nenhuma dor de cabeça. Sobre o fluxo dele. Como vocês podem ver, o meu dedo encaixa no meio do Roche. Então, é um fluxo um tanto grande, vamos dizer assim, proporcionando uma vazão de ar bem bacana. E, no pino central, ele tem quatro rasgos no pino. Então, faz com que o fluxo melhore ainda mais. Tá, legal, Gui. E quais são as outras... O lado positivo de ter um Roche de porcelana? Depois da sessão, né, que além de ser uma sessão que você vai sentir o sabor, vai ter um fluxo extremamente leve, ele é super fácil de limpar. Eu fiz um vídeo mostrando aí que eu só joguei água, passei um pouco da esponja, e ele ficou 95% limpo. Então, uma vantagem é que você não vai ter todo aquele trabalho de ficar deixando de molho, e todo aquele processo cansativo que a gente já conhece. Tá, e esse Roche tem lados negativos? Sim, no meu ponto de vista, tem. Qual seria ele? Por ele ser porcelana, apesar dele ser grande, ele esquenta bastante a parte de baixo. Então, na hora que você termina a sua sessão, o ideal é você tirar com o pegador. Tá, Gui, mas qual o outro lado negativo? Você não pode tirar ele do narguilho, levar diretamente pra cozinha e pra lavar, porque o choque térmico faz com que a porcelana trinque. Então, você pode acabar quebrando seu Roche já logo na primeira sessão. Então, esse é um tipo de cuidado que você tem que tomar. Mas, ao contrário desses lados negativos, um outro lado positivo, na minha opinião, é que, por ele ser um Roche grande, além de combinar com vários setups, tanto pequeno quanto grande, ele é fácil de você manusear. Então, você consegue pegar, cabe literalmente a mão fechada no Roche. Então, fica fácil pra você preparar, etc. E as bordas, por serem arredondadas, fica fácil de você esticar o alumínio na hora de vedar as pontas. Mas, por ele ser um pouco grande, na hora de selar a parte de baixo, é um pouquinho complicado. Pra quem já tem as manhas, não tem nenhum tipo de dor de cabeça. Pra mim, que sou um pouquinho ruim estigando o alumínio, ainda é um pouquinho trabalhoso. Além do Roche Lix Desenho e o Ever, que eu disse que lançou no mercado, tem um outro modelo, que é o Lix Desenho Little Baby, ou como vocês preferirem chamar. Que é nesse mesmo modelo, nesse mesmo padrão, só que um tamanho menor. Então, pra você que tem um setup menor e não gosta de um Roche grande, você tem a possibilidade também de estar adquirindo esse Roche no tamanho menor pra ficar do seu agrado. Tá, legal, gostaram do Roche. Gui, como que a gente acha esse Roche pra venda? Tem algumas tabacarias já atualmente no mercado e eu vou deixar aqui na descrição a página da Lix pra vocês poderem entrar em contato pra poder fazer a aquisição e o contato de um dos representantes, que é o Renan Ribeiro, que me mandou. Renan, um grande abraço pra você. Muito obrigado por ter mandado esse Roche pra eu poder fazer essa análise. Gostei muito e nos próximos vídeos eu vou trazer o próximo. Só vou fazer mais alguns testes pra poder dar a descrição completa pra vocês. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele likezinho que ajuda muito e ajuda aí na divulgação da marca que é um Roche de excelente qualidade. Então, ficamos por aqui e vamos que vamos, família Dunia.